Então vamos procurar deitar para fazer um pouco de yoga nidra Barriga para cima Primeiramente, sua perna direita Você contrai ela, contrai, 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 contrai a perna direita E solta Contrai a perna esquerda Contrai, 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 contrai E solta Braço direito Contrai, 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 contrai E solta Braço esquerdo Contrai, 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 contrai E solta Agora a gente vai fazer três vezes a contração do corpo inteiro Cabeça levanta um pouquinho Então contrai o corpo inteiro, contrai o corpo inteiro Olha um pouquinho para o pé Contrai o pé, contrai o pé, contrai o braço, contrai tudo, tudo, tudo e solta Observa, observa a sensação das suas costas crescendo Ganhando espaço Mais uma vez Inspira e com a respiração segurada Contrai o pé, contrai a mão, contrai tudo E solta e solta Procura solta um pouco mais Ganhando espaço na coluna Terceira e última vez Contraindo a partir do pé, da mão, do braço, das pernas, da cabeça, do abdômen Contrai, 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 contrai E solta Inspira e solta o som Mais uma vez Inspira Relaxando Resolva Uma consciência Do peso do seu corpo Sobre o chão Inspira Inspira Consciência Do peso do seu corpo sobre o chão So Amém Consciência no pé direito So Tornozeio Direito So Amém So Amém 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 Joelho direito So Amém 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 Coxa E quadril Direito Som Amém 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 Virilha direita Som Amém 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 Som Amém Amém Toda Peana direita Som Amém 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 Perchever. So. So. Tô mais a ver lixinha? Tô mais a ver lixinha. Joelho esquerdo Sol 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 Coxa E quadril esquerdo Sol An Sol 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 Am Vire ele esquerdo Sol Am Sol Am Toda a perna esquerda Sol Sol Am Sol Am Am Sol 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 4 dedos acima da base da coluna, próxima região dos genitais. 3 dedos acima da base da coluna, próxima região dos genitais. 3 dedos acima da base da coluna, próxima região dos genitais. 3 dedos acima da base da coluna, próxima região dos genitais. 3 dedos acima da coluna, próxima região dos genitais. 3 dedos acima da coluna, próxima região dos genitais. 4 dedos acima da base da coluna, próxima região dos genitais. Um... Bras direito. So... Um... So... Um... Ombro esquerdo. So... Ham. So... Ham. Braço esquerdo. So... Ham. So... Ham. Noca. So... Ham. Ham. So... Ham. 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 Maxilar e mandíbula. So... Ham. So... Ham. 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 So... Ham. So... Ham. As... Ham. 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 So... Ham. 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 Boca e bochechas, som, 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 olhos, som, 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 som. Son, som, som. Narizes, sobrancelhas, som, som. Centro da sobrancelha e teste. Cabeça e o topo da cabeça. 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 Aum... 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 Aum...